Olá, eu sou Tereza Adrião, professora aqui da Faculdade de Educação da NICAMP, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional, o GREP, que organizou este ano a sexta edição do seu Seminário Internacional de Pesquisa, um esforço que a gente vem fazendo desde 2009 para dialogar com países da América Latina e mais recentemente também da África, além de contar com a participação de pesquisadores de diversas instituições do Brasil e estudantes de graduação, pós-graduação, professores de educação básica. Acho que o ponto forte deste evento, além do diálogo qualificado das nossas pesquisas, foi o lançamento de uma rede de pesquisadores latino-americanos e africanos sobre privatização da educação. Essa rede está com uma página disponível na internet e fica o convite para vocês conhecerem tanto a produção do GREP quanto o lançamento e as publicações da rede. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br